Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai acompanhar a pré-escreta do filme Elvis. Bora lá! Oi gente, eu sou a Lívia Oliveira e olha, eu estou muito ansiosa por assistir o filme Elvis. Porque assim, eu acho que vai ser insíduo, a coisa parece muito bom. Se inscreva no canal. E aí, vamos assistir Elvis Presley, já estamos até aqui, erguendo aqui a camisa de transpirador. Muito legal, gente. Elvis Presley tem uma história muito louca, música sensacional, você não pode perder. Você gostou? Nossa, eu adorei. Nossa, então tá vendo? Três recomendações, você não pode perder. Vem! Vem! Então pessoal, o filme foi incrível, eu absolutamente adorei. Elvis, já 14 de julho nos cinemas. Eu recomendo!